Doga Segador 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 A maré é complicado, bora beber com a gente Uma vez solteiro, solteiro pra ser A maré é complicado, bora beber com a gente Uma vez solteiro, solteiro pra ser A maré é complicado, bora beber com a gente Uma vez solteiro, solteiro pra ser E a rama também é da Lutra Mega Estourou Vai, Tubição É Tubição Eita menino, segura Douglas Pegador e César das Teclas Bora aí negão, que agora nós abro o boteco Jânio Downloads O melhor do som automotivo Fui amar quem não devia Agora estou aqui Estou sofrendo, estou chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagem a mim Nem atende, nem atende, nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Fala meu parceiro Vai meu parceiro Vai reizinho Maristinho Marca famosa Meu amigo Ildo Fui amar quem não devia Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Nem atende, nem atende, nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Eu tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Parabéns! Essa é tua cara! Lindo em colchões Vem agora nos colchões Vem isso, beleza! status Eu tô tealy Eu sou um Eu tenho para que eu tô te remota Eu estou te LED A CIDADE NO BRASIL